Enfeite de Natal a sua vida, coloque enfeite de Natal na sua vida, é sobre isto que eu quero pensar com você nesta manhã, enfeite de Natal a sua vida. O texto é o de Lucas capítulo 2, os pastores e os anjos do verso 8 ao 14. De modo muito especial nesta manhã de véspera de Natal, o meu desejo é exultar, o meu desejo é experimentar e exprimir grande alegria, exultar com vocês nas maravilhas destes textos que sem sombra de dúvida são os mais queridos desta época do ano. Lucas 2 verso 11, hoje em Belém a cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. E o segundo texto, Lucas 2 verso 14, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada. Veja bem, Lucas 2 verso 11, escreve a história do Natal. E Lucas 2 verso 14, exprime a alegria do Natal. Primeiro, portanto, concentre-se comigo na história do Natal. Lucas 2 verso 11, hoje em Belém a cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Compactado aqui, encapsulado em Lucas 2 verso 11, está escrita a história do Natal. O Natal começou em um dia, hoje nasceu. Veja que aconteceu em um dia específico, um dia na história, não se trata de um... Era uma vez, o início do Natal, o primeiro Natal, não é uma história mitológica, imaginária. É uma história que realmente aconteceu. Lucas 2, de 1 a 2, nos diz que aconteceu quando César Augusto era o imperador de Roma e Quirino, era o governador da Síria, aconteceu em um dia de verdade. De fato, o nascimento de Jesus foi um dia planejado desde a eternidade, antes da criação do mundo. Você precisa se dar conta de que todo o universo, com incontáveis anos, luz de espaço e milhares de milhões de galáxias preenchendo os céus, o universo inteirinho foi criado e tornado tão glorioso para este dia e para o que este dia significa para a história humana. Hoje nasceu Jesus, Lucas 2, 11. E se você acha que eu estou exagerando quando eu digo que todo o universo foi criado e tornado glorioso, glorioso para o dia de Cristo, você precisa ouvir mais uma vez Colossenses 1,16 que diz que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. Vá prestando atenção, por meio de Cristo todas as coisas foram criadas, nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Agora ouça. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Tudo foi criado para Cristo. Todas as coisas foram criadas para Ele. Foram criadas para a sua vinda, o seu nascimento, a sua vida, morte e ressurreição. Todas as coisas foram criadas para que houvesse o Natal, a vida e a Páscoa de Jesus. Gálatas 4, versículo 4, diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Portanto, o nascimento de Jesus aconteceu em um dia eternamente, previamente planejado. Deus, o dia perfeito, na plenitude dos tempos, o tempo perfeito, designado pelo próprio Deus. Hoje nasceu Jesus. Ele nasceu em uma cidade. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, diz Lucas 2, verso 11. Aconteceu num dia específico, aconteceu numa cidade real. Não foi em Nárnia. Não foi na Terra-média. Não foi numa longínqua galáxia. Não foi em Hogwarts. Aconteceu em Belém, uma cidade localizada, para você ter uma ideia, voando em linha reta de Goiânia a Belém da Judéia. São 10.462 quilômetros, diz o Google. A cidade ainda existe. Turistas do mundo inteiro, milhares deles a visitam todos os anos. É uma cidade real, Belém da Judéia. Fica a 107 quilômetros de Jerusalém. E sobre esta cidade, profetizou-se o seguinte. Miqueia 5.2. Mas você, ó Belém, ó distrito de Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. No entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, desde a eternidade, sairá de você em meu favor. Sim, Jesus nasceu em um dia real, numa cidade de verdade, como Goiânia. Nasceu o Salvador. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. O Salvador. Preste atenção nisto. Se você já pecou contra Deus, você precisa de um Salvador. O anjo disse a José, você lhe dará o nome de Jesus, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1.21. Preste atenção nisto. Somente Deus pode perdoar pecados contra Deus. Imagine você levando um soco no rosto. Alguém vem e de propósito soca o seu rosto. Quem poderá perdoar a pessoa que te agrediu? Sua mãe pode perdoar a pessoa que te agrediu? Seu pai. Quem poderá perdoar quem te agrediu? Somente você, é claro. Somente você pode perdoar seu agressor. Portanto, uma vez que pecamos contra Deus, somente Deus pode perdoar nossos pecados. Somente Deus. porque nós pecamos contra Deus. Portanto, só Deus pode perdoar nossos pecados. Foi exatamente por isso que Deus enviou o Filho Eterno ao mundo. Porque Cristo é Deus. Cristo e o Pai são um só. João 10,30 João 17,21 Foi por isso que Jesus afirmou o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Portanto, nasceu o Salvador para remover toda a sua culpa contra Deus. nasceu o Cristo. Nasceu o Salvador que é Cristo. Cristo é a palavra portuguesa para o grego Christos. Que significa ungido ou Messias. Quem é Ele? Ele é aquele sobre quem há muito haviam os profetas anunciado. Aquele que há muito foi esperado. Aquele que é mais ungido do que qualquer outro. Salmos 45,7 O ungido definitivo. O rei definitivo. O profeta ungido definitivo. O sacerdote ungido definitivo. Nele, Cristo, Todas as promessas de Deus se cumpriram com um alto e claro sim. Segundo os Coríntios 1,20 Cristo veio para cumprir todas as esperanças e sonhos do piedoso Israel. E se há algum sim de Deus para a sua vida, foi porque Cristo veio a nós. Cristo é também o Senhor. Nasceu o Salvador que é Cristo. O Senhor. Lucas 2,11 Hoje, dia real, em Belém, cidade de verdade, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo. O Senhor. Quem é esse Senhor? Ora, Ele é o governante, o soberano, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, o Senhor do universo, que veio para derrotar todos os nossos inimigos e nos tornar seguros e satisfeitos para sempre sob o seu governo. Isaías profetizou assim, Isaías 9,6 Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Veja. Veja bem, não deixe de perceber isto nesta manhã de véspera de Natal. O Senhor da governança, o Senhor da soberania universal e sem fim, o Senhor de todos os senhores, o Senhor todopoderoso, sem início e sem fim, o Senhor maravilhoso conselheiro, imparcial, justo. Em um dia, na história real, numa cidade de verdade, ele nasceu como salvador. para desse modo tirar toda a nossa culpa, ele nasceu como Cristo. Para assim cumprir todas as nossas esperanças, ele nasceu como o Senhor, para desse modo derrotar todos os nossos inimigos e nos tornar seguros e satisfeitos para sempre. Portanto, eu quero exultar com vocês neste Natal. Quero que você se junte a mim, ao coral, exultando Jesus Cristo neste Natal, porque nós temos um grande salvador, cujo nome é Jesus, o Cristo, o Senhor, que nasceu em um dia real, numa cidade de verdade, para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados. e para se estabelecer, ele se estabelecer sobre nós, como maravilhoso conselheiro, quem não precisa de um? Deus poderoso, quem não precisa de um? Pai eterno, quem não precisa de um? Príncipe da paz, quem não precisa dele? Sob cujo governo a paz e a justiça jamais terão fim. Esta é a história do Natal. Escrita em Lucas 2,11. Agora eu quero ver os propósitos disso. Quais são os motivos de grande alegria que nos trazem o Natal? Para qual fim Deus estabeleceu o Natal? Por que Deus escreveu e executou a história do Natal? Qual é a razão para Lucas 2,11? Por que Deus veio a nós? Lucas 2,14 explica. Se Lucas 2,11 escreve a história do Natal, Lucas 2,14 explica o Natal. Quando o anjo anunciou aos pastores essas boas notícias de grande alegria que estão descritas em Lucas 2,10-11 E quando o anjo descreveu para os pastores o sinal que identificaria o bebê como é que você imaginaria identificar o rei dos reis que nasceu? Lucas 2,12 diz Vocês o reconhecerão por este sinal encontrarão o bebê Deus que se fez carne enrolado em faixas de pano frágil humilde deitado numa manjedoura um rei sem ostentação um rei que não teria likes do Instagram E eis o que aconteceu Lucas 2,13 Diante de tão bela notícia de tão boa notícia Lucas 2,13 De repente juntou-se ao anjo que anunciou o Natal uma grande multidão de exército celestial louvando a Deus Ora gente é evidente que bastava um anjo um anjo só para trazer as boas notícias e de fato um anjo só veio e anunciou o Natal Só que a resposta adequada para tão boa notícia a reação apropriada a tão alegre e boa notícia iria requerer mais do que apenas um anjo Sim, um anjo poderia e de fato trouxe a notícia do Natal Lucas 2, de 8 a 12 Mas um anjo somente não seria o bastante para reagir à notícia que estava sendo trazida Era necessário uma grande multidão do exército celestial Você consegue ver o impacto da notícia? Requer todos os anjos do céu para responder a ela Olha o verso 13 De repente juntou-se ao anjo que trouxe a notícia uma grande multidão um coral do exército celestial louvando a Deus e dizendo Eis a explicação do Natal para que existe o Natal? Verso 14 Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada A alegre e boa notícia de que num dia real na perfeita plenitude dos tempos na exata cidade profetizada de Belém nasceu o Salvador que era Cristo o Senhor Essa notícia Ela não tem como ser celebrada no isolamento Essa notícia precisa que se reúna com uma multidão de outras pessoas É preciso a congregação dos santos É preciso a igreja dos santos Essa notícia que requer a igreja que se requer a multidão do povo de Deus Essa notícia tem dois propósitos A glória de Deus e a paz do povo de Deus A vinda desta criança ao mundo faria a maior revelação da glória de Deus até então Mesmo A glória de Deus entre as alturas do céu E a vinda desta criança traria a paz definitiva ao povo de Deus Paz esta que um dia encherá toda a terra com justiça e paz Em primeiro lugar Deus é glorificado porque esta criança nasceu E em segundo lugar A paz deve ser espalhada para todos os lados e para todos os cantos onde esta criança é recebida Deus vindo a nós Para que? Para que a glória seja sempre ascendente do homem para Deus e para que a paz seja sempre descendente de Deus para o homem Isto é a glória de Deus sendo sempre cantada entre os homens para a glória do nome de Deus e a paz de Deus sendo vivida entre os homens por causa do nome de Deus Para que Deus criou o mundo? Para que Deus criou o Natal? O mesmo propósito para o qual Deus criou o mundo é o propósito para o qual Deus criou o Natal Não há melhor maneira de resumir o que Deus tinha em mente quando criou o mundo ou quando veio para nos recuperar ou para recuperar o mundo em Jesus Cristo do que esta razão a glória de Deus e a paz entre os seus no jardim Adão e Eva vivendo para a glória de Deus em paz um com o outro nus e não tinham vergonha paz o pecado entra no mundo e destrói a paz Deus estabelece o Natal Deus vem a nós em Jesus para que a glória seja dada a Deus exatamente como lá no jardim na origem de tudo e a paz seja estabelecida entre os seus a começar na nova humanidade cheia de paz que é a igreja e também na sua própria vida eu quero aplicar isto a você agora nós vimos a história do Natal escrita em Lucas 2.11 nós entendemos o propósito do Natal explicado em Lucas 2.14 glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada preste atenção algumas versões bíblicas mais antigas por exemplo a Almeida Revista e Corrigida Almeida Corrigida Fiel a Bíblia King James traduziram o verso 14 a segunda parte do verso 14 deste modo paz na terra boa vontade para com os homens praticamente todas as traduções modernas concordam que esta não foi uma tradução precisa não é precisa a tradução que diz paz na terra boa vontade para com os homens por exemplo a NVI colocou e paz na terra entre os homens aos quais Deus concede o seu favor a Almeida revista e atualizada a nova Almeida atualizada colocaram assim e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem a nova tradução na linguagem de hoje deixou assim e paz na terra para as pessoas a quem Deus quer bem a Almeida século 21 optou por e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem e a NVT que é a versão que eu uso diz e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada o ponto é o seguinte preste atenção nisto eu não li versões bíblicas aleatórias simplesmente para te mostrar diferenças eu li isso para te dizer o que isto quer dizer porque é isto que importa para você nesta manhã o ponto é que embora a oferta que Deus faz de paz se estenda a todos apenas o povo escolhido as pessoas que recebem a Cristo e confiam nele como salvador messias e senhor de fato experimentarão a paz que ele veio trazer ao mundo nós temos um vislumbre dessa verdade logo mais adiante no texto bíblico aqui mesmo no evangelho de Lucas quando Jesus enviará os seus 70 discípulos e ele diz a eles em Lucas 10 verso 5 quando vocês entrarem numa casa digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa ou seja essa é a oferta de paz a todo mundo que a paz de Deus esteja nesta casa e aí Jesus explica no verso 6 se os que vivem ali forem gente de paz literalmente se houver ali um filho um filho da paz a bênção permanecerá se não houver a bênção voltará para vocês veja a paz de Deus em Cristo é oferecida ao mundo inteiro mas só gente de paz só filho da paz recebe a paz de Deus a pergunta portanto é como saber se você é um filho da paz ou gente de paz como saber se você faz parte da promessa dos anjos paz na terra àqueles de que Deus se agrada quer saber a resposta você dá boas vindas ao pacificador você recebe com fé Jesus Cristo meu grande desejo para você neste Natal é que você desfrute da paz desta paz da paz que Cristo veio trazer ao mundo eu tenho ciência no entanto de que o alcance global desta paz está programado apenas para o futuro quando o profeta Abacuque diz no capítulo 2 verso 14 assim como as águas enchem o mar a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor eu sei que esta paz universal será apenas quando o governo e a paz do Senhor definitivamente não terão fim quando ele vier fisicamente pela segunda vez para reinar com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre Isaías 9 e 7 eu sei que a paz universal está reservada para o dia quando Cristo vier de novo em carne osso e sangue e estabelecer para sempre seu reino eterno entretanto Jesus veio para inaugurar esta paz entre o povo de Deus e há três relacionamentos nos quais o Deus trino deseja que você busque paz e desfrute de paz o Natal é para se dar glória a Deus no mais alto céus e para se desfrutar da paz que Deus tem para os seus que o recebem com fé mas que tipo de paz paz em três dimensões paz com Deus primeiro paz com a sua própria alma ou sua própria consciência segundo e paz com outras pessoas tanto quanto depender de você agora veja por paz eu quero dizer não apenas a ausência de conflito e animosidade mas também a presença de uma tranquilidade alegre além de tanta riqueza de comunicação interpessoal quanto depender de você paz de espírito paz com outro porque você tem paz com Deus então examine comigo brevemente cada uma dessas três relações de paz eu quero eu quero ter certeza de que você está desfrutando o máximo que você pode dessa paz que o Natal estabeleceu e eu sei que num dia como este muitos de vocês estão com a alma sem paz eu já vivi o bastante para saber disso esta é uma data cheia de misturas de sentimentos muitas pessoas nesta época do ano dobra a dose do rivotril sem exagero é um momento de grande triunfo mas também de enorme tribulação e eu quero ter certeza de que você está desfrutando o máximo que você pode dessa paz a chave para cada uma delas cada uma das relações de paz é você não separar o que os anjos mantiveram juntos muita gente tenta encontrar paz separando o que os anjos colocaram junto a saber a glória de Deus e a paz que você almeja juntos você não terá paz se estiver separado da glória de Deus glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada Lucas 2 14 o propósito de Deus é te dar paz mas de que modo Deus te dá paz preste atenção Deus te dá paz sendo ele mesmo Deus a pessoa mais gloriosa da sua vida você não terá paz se Deus não for a pessoa mais gloriosa da sua vida é por isso que muita gente se frustra porque busca paz mas não faz de Deus a pessoa mais gloriosa da sua vida mais gloriosa que sua saúde sua beleza sua influência seu dinheiro seu status seu filho seu marido sua esposa sua casa por exemplo cinco vezes no novo testamento Deus é chamado de o Deus da paz e tem o nome dele vinculado a paz o próprio Cristo declarou eu lhes deixo um presente a minha plena paz João 14 27 e o próprio Paulo apóstolo pontuou que Cristo é a nossa paz Efésios 2 14 isso significa que a paz de Deus ou a paz de Cristo jamais poderá ser separada da própria pessoa de Deus e da própria pessoa de Cristo se você quiser a paz se você quiser que a paz governe a sua vida Deus deverá governar a sua vida primeiro Cristo deverá governar a sua vida primeiro o propósito de Deus não é dar paz a você separada dele é dar paz a você sendo ele Deus a pessoa mais gloriosa da sua vida sendo ele Cristo a pessoa mais gloriosa da sua vida Deus veio a nós em Cristo para que Cristo se tornasse a pessoa mais gloriosa na nossa vida e assim tivéssemos paz corrija isso na sua mente nessa manhã muita gente quer paz busca paz mas dissocia a paz do Cristo glorioso portanto a chave para a paz é manter unido o que os anjos mantiveram unido glória a Deus e paz ao homem um coração decidido a viver para a glória de Deus gozará da paz de Deus e sabe o que que mantém essas duas coisas unidas Deus recebendo glória e você obtendo paz sabe o que que conecta essas duas coisas fé é você crer é você confiar nas promessas de Deus obtidas para você por Jesus romanos romanos 5 romanos 15 13 é um daqueles textos fundamentais que apontam para o papel crucial da fé unindo a glória de Deus e a nossa paz romanos 15 13 que Deus diz Paulo a fonte de esperança os encha inteiramente de alegria e paz como Paulo em vista da fé que vocês depositam nele é uma ação contínua não é da fé que um dia você depositou nele na fé que vocês depositam momento a momento segundo a segundo nele de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do espírito como é que você prova da paz e da alegria depositando fé constantemente no Cristo glorioso em outras palavras a forma como as pessoas de Deus vão absorvendo as promessas de Deus a forma como as promessas de Deus vão vão se tornando reais para você e produzem paz em você é através de você pela fé depositar sua fé em Cristo quando você crê nele isso é verdade quer você esteja falando sobre paz com Deus paz consigo mesmo ou paz com os outros Deus te enche de alegria e de paz pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus o Deus que veio a nós a paz com Deus lembra do soco no rosto nós demos muito mais do que um soco no rosto do Deus glorioso com os nossos muitos pecados portanto a nossa necessidade mais fundamental e fundamentalmente para isto Deus estabeleceu o Natal é que a gente tenha paz com Deus isso é fundamental para todas as nossas buscas pela paz seja conosco mesmo seja com os outros se não chegarmos aqui primeiro a paz com Deus todas as outras experiências de paz serão superficiais temporárias a passagem bíblica chave é Romano 5 1 portanto uma vez que pela fé uma vez que pelo ato fundamental de crer fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós justificado ou declarado justo sabe o que significa isso significa que Deus sentenciou que você é justo aos olhos dele apesar dos seus muitos pecados foi imputado foi dado a você a justiça de Jesus somente somente pela graça por meio da fé somente uma vez que pela fé fomos declarados justos não foi por obras não foi pelo que você fez não foi por tradição não foi pelo batismo não foi por membresia de igreja não foi por piedade não foi pela sua espiritualidade não foi por causa da sua ascendência familiar não foi por causa de força de vontade ou justiça própria não foi por qualquer ato de bondade seu foi somente pela fé quando você creu em Jesus como o único salvador e senhor absoluto e tesouro mais valioso da sua vida você foi então unido a Jesus e a justiça de Jesus passou a ser contada por Deus como sua somos justificados somente pela fé o resultado é paz com Deus a ira de Deus contra nós por causa do nosso pecado é removida Romanos 5 1 por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós nossa rebelião contra Deus é superada por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós Deus nos adota na sua família que é a igreja por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós e desse ponto em diante por causa da fé que depositamos em tudo aquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós todas as relações de Deus conosco serão para o nosso bem agora Deus nunca estará contra nós Deus é por nós a ira de Deus sobre você foi removida porque ela foi derramada sobre o filho lá na cruz para isto Deus veio a nós Deus somente pode perdoar pecados cometidos contra Deus e Deus veio no filho absorveu a nossa culpa e Deus agora é nosso pai e Deus agora é nosso amigo nós temos paz com Deus a gente não precisa mais temer isso é fundamental para todas as outras relações de paz seja com nós mesmos seja com os outros veja paz com nós mesmos que coisa difícil é manter a paz com nós mesmos porque nós temos paz com Deus por termos sido justificados pela fé a gente pode começar a crescer no gozo da paz com nós mesmos e se pode incluir aqui qualquer sentimento de culpa ou ansiedade sobretudo nessa época do ano que tende a nos paralisar a nos tornar com medo temerosos por exemplo Hebreus 10 22 Hebreus 10 22 por termos sido justificados pela fé em Cristo entremos com coração sincero e plena confiança pois a nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo foi lavado com água pura entremos na presença de Deus ou seja você tem paz com Deus e pode desfrutar de paz consigo mesmo diante de Deus portanto gente aqui é fundamental crer nas promessas de Deus com o objetivo de glorificar a Deus na sua vida Filipenses 4 6 deixa eu te dar esse texto pra você desfrutar da paz consigo mesmo que Cristo veio trazer no Natal filipenses 4 6 é uma das passagens mais preciosas a esse respeito olha o que Paulo escreveu não vivam preocupados com coisa alguma o oposto da ansiedade qual é o oposto da preocupação o que é paz ansioso sem paz preocupado sem paz não vivam sem paz por se preocuparem com todas as coisas em outras palavras em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo aquilo que Cristo já fez por você em outras palavras transfira sua ansiedade para Deus e glorifique a Deus pelo que Cristo já fez na cruz o melhor de tudo se você está unida ou unido a Cristo pela fé o melhor de tudo você já tem paz com Deus e morrer para você será lucro quando você entende disso você prova do que Paulo continua dizendo então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus percebeu o verbo que Paulo usa o verbo guardar a mente guardar o coração a imagem aqui é que nossos corações e as nossas mentes estão debaixo de ataque pesado o que que ataca a nossa mente o que que ataca o nosso coração e rouba a nossa paz sabe o que é culpa vergonha preocupações ameaças confusões incertezas medos temores todas essas coisas ameaçam a paz então Paulo diz que Deus quer guardar seu coração e a sua mente Deus quer proteger você com paz Deus nos guarda ele nos protege de uma forma que vai infinitamente além do que a compreensão humana é capaz de absorver portanto jamais limite a paz de Deus pelo que o seu próprio entendimento é capaz de apreender Deus nos dá uma paz inexplicável uma paz ouça uma paz supra racional e Deus faz isso quando nós o entregamos todas as nossas ansiedades tendo fé de que ele cuida de nós 1 Pedro 5 7 quando a gente exercita a nossa fé quando a gente vai até Deus lembrando de que a gente já tem paz com ele e confiando nele como nosso pai celestial todo amoroso todo poderoso para nos ajudar a paz de Deus chega até nós e nos firma e nos protege dos efeitos incapacitantes do medo da ansiedade da culpa é quando nós nos refazemos para seguir em frente e dessa forma o nosso Deus recebe a glória pelo que a gente faz porque a gente está fazendo confiando nele você levanta da cama confiando nele antes disso você abre os olhos assim que acorda de uma noite mal dormida ou não dormida confiando nele faça isto neste natal leve a sua ansiedade a Deus conte a ele a respeito das preocupações que você carrega no peito peça a ele para ajudar você proteger você restaurar sua paz então peça a Deus para usar você para fazer as pazes para ser pacificador pacificadora porque segundo Jesus disse em Mateus 5 9 felizes são os que promovem a paz esses que promovem a paz são ou serão chamados filhos de Deus paz com Deus paz paz consigo mesmo paz com os outros paz com os outros a terceira relação na qual Deus quer que você desfrute da paz essa terceira dimensão são seus relacionamentos com os outros e aqui eu sei é nessa relação de paz ouça eu tenho consciência disso e esse talvez seja um dos pontos mais importantes para você sobretudo nessa época do ano é nessa relação de paz que a gente tem paz com os outros que a gente tem o menor controle e você sabe por que porque paz com os outros não depende apenas de nós depende igualmente dos outros paz com o outro depende do outro ofendido também não só de você e depende do outro ofensor e não só de você portanto a gente precisa tratar com todo cuidado dessa relação com os outros tal como Paulo fez em Romanos 12 18 quando ele escreveu com esta sabedoria divina ele poderia ter simplesmente dito assim em Romanos 12 18 vivam em paz com todos ponto mas ele não estaria sendo verdadeiro por que? porque ele sabe que viver em paz com todos não depende só de você depende também dos todos e por isso então ele escreveu no que depender de você vivam em paz com todos no que depender de você vivam em paz com todos para muitos para muitos de nós quando no natal nós nos reunimos com a família com parentes com conhecidos preste atenção eu sei você irá se deparar com alguns relacionamentos dolorosos estranhos e parte dessa dor é coisa já bem antiga e algumas das dores foram causadas mais recentemente em alguns relacionamentos você sabe o que tem de fazer não importa quão difícil seja em outros relacionamentos você fica perplexa e não sabe qual caminho da paz você deve tomar não importa qual seja o caso a chave é confiar de corpo e alma nas promessas de Deus convicto de como Deus perdoou você através de Cristo e o texto bíblico chave é Efésios 4 31 e 32 Efésios 4 31 no que depender de você Paulo escreveu isso certo agora junte o que Paulo escreveu em Romanos com Efésios 4 que ele está escrevendo no que depender de você neste natal na ceia com aquele parente aquele amigo aquele vizinho no que depender de você livre-se de toda amargura no que depender de você livre-se da raiva livre-se da ira livre-se das palavras ásperas e da calúnia livre-se de ficar falando dele que ofendeu ou se sente ofendido livre-se de todo tipo de maldade no que depender de você faça isso Paulo está dizendo agora no lugar disso Efésios 4 32 no que depender de você continue sendo bondoso com ofensor com ofendido tenha compaixão dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo gente Paulo está dizendo que eu devo cultivar continuamente cultivar um sentimento de espanto apesar de todos os meus pecados porque apesar das minhas mentiras apesar das minhas fofocas das minhas omissões dos meus fingimentos dos meus julgamentos dos meus ataques apesar de todos os meus pecados e seus também Deus me perdoou em Cristo e perdoou você em Cristo ou não te perdoou ainda você deve se surpreender por ter paz com Deus ou você ainda não tem ou você ainda não provou da paz com Deus esta é a chance hoje aqui prove da paz com Deus em Cristo e se espante de que você um pecador tem paz com Deus o mesmo Deus que faz o seguinte quando ele te perdoa em Jesus ele começa a ir transformando seu coração em um coração terno gentil misericordioso e aí você vai estendendo isso aos outros quantas vezes pastor quantas vezes Jesus disse a Pedro quantas vezes setenta vezes sete ou seja tantas quantas forem necessárias eu sei que essa necessidade de perdoar é jogada toda hora na sua cara é jogada na minha e dói e dói muito foi jogada na cara de Jesus também lá na cruz essa dor eu digo a necessidade de você encarar com amor e de perdoar veja essa dor costuma deixar você mais dura mais duro mais amargo se você não tomar cuidado essa necessidade de amar e perdoar no que depender de você não deixe isso acontecer aí você está perguntando mas como pastor a dica é simples difícil mas simples continue surpreendendo-se mais por seus erros serem perdoados por Deus do que por você ter sido injustiçado pelo outro esse é o caminho é isso que Paulo diz em Efésios 4 como a gente analisou eu vou repetir para você colocar lá no seu Instagram pregando para você mesmo não é mandando recado para ninguém eu preciso me surpreender mais por meus erros serem perdoados do que pelo outro ter me injustiçado quando você conseguir fazer isso se surpreender por ter paz com Deus se surpreender porque você tem a paz de Deus que excede o entendimento se surpreender porque sua culpa foi removida lá na cruz então você no que depender de você conseguirá perdoar e promover a paz então lá no baú do tesouro do seu coração faça o seguinte continue confiando em Deus Deus sabe o que está fazendo você quer paz não separe a paz da glória de Deus não tente fazer da sua paz algo separado de Jesus todo glorioso para você não vai funcionar viva para a glória de Jesus não para o seu sucesso não para o seu conforto não para o seu bem estar não para as suas próprias vontades no que depender de você busque a paz com todos porque você já fez as pazes com Deus você tem a paz de Deus portanto viva em paz com todos começando pelo cônjuge pelos seus próximos mais próximos então você conseguirá cantar com os anjos e a glória nas alturas será a primeira nota glória a Deus nas alturas a primeira nota do seu cântico e a paz com Deus consigo mesmo e com as outras pessoas serão as notas subsequentes enfeite de Natal a sua vida enfeite assim com a guirlanda da glória de Deus e as bolas coloridas da paz que vem de Deus e jorra do seu coração para os outros e os outros e tantos outros hoje em Belém a cidade de Davi nasceu o salvador que é Cristo o Senhor de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada feliz Natal Deus te abençoe com muita paz ó Deus derrame graça e paz sobre o teu povo glória ao Senhor nos mais altos céus e paz aqui entre homens e mulheres aos quais o Senhor quer bem em nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe te abençoe e não e